Dá-me uma noite Para saber que tu és mía todavia Só uma noite mais Para saber que o nosso amor não é fantasia Só assim provarei que posso acreditar Não podes esquecer que eu te fiz mulher Dá-me uma noite mais E não tendo teu amor por um momento Já não te pedirei Que seamos tan vivos como antes Se em algo te faltar Recuerda que foi gozar de um instante Por que seguir assim Ocultando este amor Se sabe que nasceu Sem prisa nem temor Dá-me uma noite mais Te pido por favor Não me rechaces Amigos Amigos E amantes Tu e eu seremos de hoje E em adelante Amigos Amigos En la calle E amantes Cuando o cariño nos falte Amigos E amantes Amigos 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 Se inscreva no canal 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 De esa manera No seré un hombre más Cuando el pasado se convierta en futuro Estaré yo Junto a ti No seré un hombre más No seré un hombre más Quisiera el tiempo de tener Para así olvidar Para así olvidarme del ayer No seré un hombre más No seré un hombre más Has visto las cosas Has visto las cosas Cambian su amor Muito tempo o has buscado, mas ao fim o has encontrado.